Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui pela Taked e hoje o nosso convidado é o Adriano Avelino, ele que é gestor de marketing. Enquanto vocês entram, eu vou chamando, vou chamar ele aqui também, vou convidar o pessoal para participar. Aí ele já está online. Chamei ele aqui e não esquecem de apertar o aviãozinho para chamar a galera aí para participar da live junto com a gente. O aviãozinho está aí embaixo. Estou chamando o pessoal. Vamos lá, continuar chamando o pessoal. Relembrando que essa é a quarta live que nós estamos fazendo aqui pela Taked. Aí, estou chamando o pessoal. Oi gente, o Adriano já está acenando para a gente. Vou convidar ele de novo aqui. Adriano, é só aceitar meu convite, tá? Peraí. Aí, vou chamar ele de novo aqui. Vamos que vai, bom. Olá, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. E aí, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Muito bom tê-lo aqui com a gente hoje. A gente esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Sim, sim. Ó, eu vou te falar uma coisa que eu falo para todo mundo. Clica no aviãozinho e chama a galera para participar com a gente. Vou fazer isso agora. Não deixa de ser o marketing, né? Ah, com certeza, né? Legal, a gente espera um minutinho, são nove e três. Será que foi nove e quatro? A gente começa a conversa, pode ser? Ok, tranquilo. Eu estou até uniformizada hoje, ó. Tate. Tá certo. Só falta a canequinha do café. Beleza. Bacana, bacana. Mandei o convite para a galera aqui também. Fechou. Eu também mandei para todo mundo. Legal, legal. Ah, para os meus fãs aqui. Já tenho fãs aqui na Tate. É. Parta lá. Vamos lá, então? Vamos embora. E aí? Prazer em conhecê-lo, viu? É muito bom. Prazer é meu. Muito bom ter mais um convidado. Eu acho que essa live, toda semana a gente tem uma live, né? E ela diz muito sobre o nosso objetivo da Tate, né? Que informar, educar, entreter. Enfim, mas eu quero te dar as boas-vindas hoje. Adriano Avelino. Seja bem-vindo aqui à nossa live. E espero aprender muito com você hoje, porque nós temos hoje um termo que é um pouquinho diferente. Na verdade, a gente fez uma enquete hoje. Adriano, a gente fez uma enquete hoje no Instagram. E quase 90% do nosso público não sabe o que é Vendarkent. Então, antes da gente falar sobre isso, eu quero que você se apresente. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bom, primeiro eu agradecer aí a você, né? E também o pessoal da Tate, o Renan e o Beto. Grandes amigos aí de longas datas já. E eu sou formado em marketing, né? Na verdade, eu estudei, eu conheci o Renan e o Beto na faculdade. Nós estudamos juntos. E desde então a gente começou a caminhar junto. E estamos nessa parceria há bastante tempo já. Então, eu sou formado na área de marketing. Tenho a minha empresa, o Next Stage, né? Voltado para marketing para empresas B2B, né? E sempre fui voltando a ser minha especialidade para o Inbound Marketing, para essa questão do Vendarketing também. E essa é a minha formação, é isso que eu faço, que eu amo fazer. E se você não me parar, eu falo que eu não paro de trabalhar todo dia, né? É isso mesmo. É interessante, né? Esse tema Vendarketing, ele é uma adaptação em português, né? Mas você que vai explicar mais sobre isso. Inclusive, antes de falar com você, a gente sempre pesquisa mais sobre os assuntos. E quase 90% do público não sabe o que é isso. Vieram perguntar para o Renan, o que é isso que vocês vão falar hoje? É sobre marketing, né? Eu falei, é, sobre marketing é porque nós somos uma agência de marketing. Mas, enfim, do que se trata essa palavra? É Vendarketing, né? É correto falar assim? Vendarketing. Vendarketing. Isso, isso. É uma adaptação ao português, na verdade, né? O original dessa palavra é de e-marketing, né? Que seria o S de sales do inglês e o marketing. E o vendarketing porque ele reúne vendas e marketing em um só propósito, né? Então, é isso que essa metodologia propõe, realmente, é marketing e vendas trabalhando de mãos dadas em prol do melhor resultado para a empresa. Entendi. A gente sabe que tem uma rivalidade em algumas empresas muito grandes, né? Entre venda e marketing. Então, como é que a gente pode fazer com que essas duas metodologias, por exemplo, deem a mão e saiam andando para trabalhar junto, né? Qual que é a relação do Vendarketing, né? Ou Vendarketing até o final da live, eu vou falar sério. Maravilha. Com a venda em si. Explica para a gente, você que está no mercado, você que trabalha com isso, é empreendedor, enfim, como é que você aplica isso no teu dia a dia? Certo, certo. Bom, realmente existe uma grande disputa, né? Em muitas empresas com o time de marketing e o time de vendas, né? Isso porque há uma má interpretação, na verdade, do que é o marketing em si, né? O marketing, a função dele é a mesma função do departamento de vendas. É trazer clientes para a empresa, fazer com que a empresa cresça, né? E de forma sustentável. E o que acontece é que essa má interpretação, ela excluiu o marketing para um lado e jogou vendas para o outro, né? E aí surge aquela disputa, porque se uma empresa não vende bem, geralmente o time de vendas fala que o marketing que não está trazendo os leads, os clientes potenciais corretamente. E por outro lado, o marketing fala que ele está trazendo os clientes e vendas não está fazendo o trabalho deles, que é entrar em contato e fechar negócio. Então vira essa disputa, né? Um colocando a culpa no outro, né? E aí o vendarketing vem para quebrar essa briga e colocar os dois realmente unidos, né? Aí nessa questão do vendarketing, o time em si, já integrado, marketing e vendas, eles começam a compartilhar mais informações entre eles e também começam a compartilhar as mesmas metas, né? Ou seja, a meta de vendas passa a ser a meta de marketing, inclusive em empresas que têm um processo bem estruturado, com o vendarketing, o departamento de marketing passa até a ter o tal da comissão por venda, né? Porque se ele ajuda o time de vendas a vender mais, ele começa também a ter uma participação nesse sentido. E aí como os dois têm esse interesse de fechar negócio para ganhar comissão, aí os dois realmente, você perguntou como fazer eles ficarem de mãos dadas, né? É só você dividir a comissão que eles se entendem, né? É, ou a gente faz um endomarketing na empresa lá e juntos dois, né? Quem sabe? E juntos dois. É, e juntos dois. Inclusive, Adriano, avisar o pessoal que está assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Seja bem-vindo. Hoje nós temos um professor aqui de marketing e ele está aqui para isso, para responder as nossas dúvidas. Não, mas falando sério. Por favor, participem com perguntas, as dúvidas serão esclarecidas e a gente está aqui para isso, para aprender. Inclusive, eu estou aqui para aprender também, porque existem... Eu acho que o jornalismo, ele está muito embutido no marketing também, né? É uma profissão muito ampla. Então, a gente trabalha com isso todos os dias. E com a Tate, eu estou aprendendo mesmo na prática sobre, mais ainda sobre marketing. E, Adriano, já que a gente citou esse endomarketing para a gente juntar, né? Esse pessoal de vendas, por exemplo, de marketing, nós temos uma pergunta aqui, que é do Gilmar. Ele falou assim, endomarketing seria a mesma coisa? Nos explique. Bom, na verdade, o endomarketing, ele é um marketing interno, né? Então, ele está muito relacionado com a questão do brand, né? Da construção da marca. Então, toda a comunicação interna, tudo aquilo que você faz para engajar o seu público interno, né? Que são os funcionários, toda a equipe, tudo isso é endomarketing. Então, é o marketing para dentro, né? Ou seja, a empresa, ela não pode pensar somente no público externo, né? Na verdade, uma empresa que pensa bastante no cliente, ela deveria pensar muito no funcionário que trabalha dentro da empresa. Porque, querendo ou não, é esse funcionário que tem o contato com o público lá fora, com o cliente lá fora. É ele que representa a empresa. É ele que precisa vestir a camisa. E aí, o endomarketing, ele vem para fortalecer essa imagem interna da empresa, né? E o vendarketing, ele já não é, não tem tanto a ver com o endomarketing em si. Porque o vendarketing, ele é focado para fora, né? Então, o endomarketing é para dentro da empresa. É, não deixa de ser uma estratégia, né? Para quem está dentro da empresa, incentivar o trabalhador a fazer mais pela empresa também, né? Tomar uma empresa como uma empresa dele, que ele está lá envolvido. É, vestir a camisa, né? Vestir a camisa, exato. Vestir a camisa, literalmente. Está vendo? É, eu já trabalhei em empresa, eu comecei a minha carreira profissional na indústria, né? Depois que eu migrei para a área de marketing. E eu já trabalhei em indústrias multinacionais, que eles tinham um endomarketing tão bom. E, meu, você saia na rua com a jaqueta da empresa, né? A minha esposa até falava, tira a roupa da empresa. Eu falei, mas eu não quero, eu gosto da roupa da empresa, né? Porque você se sente participante de algo, né? Então, quando a empresa tem um propósito, claro, quando a empresa tem um objetivo legal, é bem bacana fazer o endomarketing, porque a galera, realmente, elas gostam de fazer parte de alguma coisa. Sim. E, Adriano, na prática, né? Você citou o que é o endomarketing, enfim. Fala um pouquinho, endomarketing não, desculpa. Vendarketing, né? Vendarketing. Quais são os benefícios dessa metodologia? E o principal, por que a gente deve investir no vendarketing, por exemplo? Certo. Bom, os benefícios é justamente, primeiro, você harmoniza as equipes, né? Tá ouvindo? Travou aí? Opa! Adriano, tá por aí? Caiu a internet, acho que dele, né? Gente, vocês estão me ouvindo? É, caiu a internet. Peraí, acontece, gente. Vou chamar ele novamente aqui. Peraí, aí, chamando... Bom, gente, acontece. Tecnologia, depender de tecnologia é isso. É, travou, né? Bom, acho que caiu. Acontece, live é assim mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Recapitulando, né? Sim. Tudo que você disse que não deu pra entender. Bacana. Bom, eu tava dizendo que o benefício do Vendarketing, ele é melhorar os resultados da empresa, assim, de forma muito diferente, né? Você dá um salto em resultados. Lógico que é um processo que precisa ser alinhado, precisa ser estruturado. Então, não é algo que você consegue bons resultados da noite pro dia. Mas na hora que começam a vir os resultados, esses resultados são muito melhores do que os anteriores. Por quê? Porque você tem dois times que têm o mesmo propósito. Marketing quer atrair o cliente certo, né? E vendas quer vender pra esse cliente. Então, quando você coloca esses dois times pra conversar em um processo integrado, organizado, a informação, ela flui tanto do marketing pra vendas quanto de vendas pra marketing. E aí, os dois times trabalhando em conjunto, né? Marketing entendendo cada vez mais qual é o tipo de lead que ele precisa gerar. E vendas entendendo cada vez mais como que esse lead tá chegando pra ele. Porque o que que acontece hoje em muitas empresas? Quando o time de vendas recebe um contato, um pedido de orçamento, um lead pra ele dar sequência no processo de vendas, né? Em muitos casos, ele só vem como se fosse um cadastro. Então, ele aparece lá, aparece o nome, endereço, telefone, e-mail, ou seja, os meios que esse vendedor precisa pra poder entrar em contato com aquele cliente. E aí, ele começa, ele recomeça um contato. Com o vendar, que é que não, todo o histórico, né? Desde a conversão do lead, que materiais que ele consumiu, que e-book que ele baixou, que páginas do site que ele viu. Toda essa relação de informações vai pro vendedor. Então, o vendedor dá continuidade no processo de venda, né? Aquele contato com a compra. Uma coisa que acontece bastante nos departamentos comerciais, né? Um cliente, ele liga, e aí ele explica toda a situação dele pra um atendente. O atendente escuta ele. Fala assim, tá bom, eu vou te passar pra um outro setor. Aí, ele explica de novo pro outro setor, né? Por que que ele tá ligando, por que que ele tá entrando em contato. Aí, a pessoa percebe que não é com ele, aí passa pro outro atendente. Eu já vi processos de venda, né, em indústria, de um cliente falar com seis pessoas pra conseguir ser atendido. Nossa! E em cada uma dessas seis vezes, esse cliente precisa recontar tudo que ele já contou pro primeiro, né? Então, ou seja, pra quem tá ali querendo fechar negócio, o cara ainda esperou bastante. Ele foi bem bacana com a empresa, porque ele queria realmente comprar. Eu mesmo já teria ido embora no segundo ou terceiro pessoa que tivesse me transferido, né? E o bacana do Vendarch é justamente isso, porque ele organiza esse processo, e isso vira uma linha contínua, né? Cria um histórico de contato daquele cliente com a empresa, desde a conversão num site, num blog, o que quer que seja, que a empresa usa pra captar o lead. E aí isso vai, esse histórico vai pro comercial, né? E quando chega no comercial, o comercial dá andamento no processo, e se começa a ter uma taxa de conversão muito baixa, né, lá na ponta, né, nos vendedores, os vendedores dão um feedback pro time de marketing. Fala, olha, vocês estão trazendo o lead, mas não tá no perfil que a gente precisa. Aí o marketing vai perguntar, mas qual que é o perfil que você precisa? É assim, assim, assado. Ou seja, você vai, é uma máquina que vai se moldando e cada vez ficando melhor. Então, é algo que, se você aplicar de forma organizada e com processo, não tem como ter resultados piores do que marketing e vendas separados, né? É bom você, você deu esse exemplo, né, da não eficiência do atendimento que a gente tem. A gente não precisa ir longe pra gente não ter um bom atendimento, né? É, infelizmente. E hoje, então, hoje, quando eu perguntei pra você, nos bastidores, né, quais eram as maiores dificuldades hoje do teu trabalho, da aplicação do teu trabalho, eu achei interessante porque você citou da falta de investimento que nós temos aqui no Brasil. Você disse que esse tipo de elemento, por exemplo, não é o perfil do brasileiro. O brasileiro não investe em marketing. Mas por que que isso acontece? Se o brasileiro não investe em marketing, de que forma que ele vai vender, então? Qual que é o investimento dele pra vender? O que que ele vai fazer, então? Porque hoje, o marketing é essencial pro crescimento de uma empresa, né? Sim, de fato. Sim, de fato. É, isso é uma infelicidade, né, que acontece no Brasil. Acho que os últimos levantamentos que eu vi do Sebrae relacionado à taxa de fechamento das empresas, né? Não me lembro de números agora, mas eu sei que é algo do tipo, a cada 10, acho que 3, 4 empresas sobrevivem há dois anos. Teria que pesquisar pra poder trazer um número mais real, de acordo com a pesquisa do Sebrae. Mas o que me chama a atenção é justamente a razão por qual essas empresas fecham. Elas fecham por falta de planejamento, planejamento básico, não é nem coisa avançada de outro mundo, não. A pessoa realmente não sabe nem quem são os concorrentes, não conhecer o público-alvo, não sabe qual que é o custo necessário pra operação, erros de precificação. Aí você tem a questão também do comportamento do empreendedor. Ou seja, a mentalidade do empreendedor, ele não está preparado pra ter um negócio. E aí você tem diversos perfis. Você tem o empreendedor, que ele é empreendedor por natureza, que é aquele cara que está sempre criando, sempre estudando e aprendendo formas novas de fazer negócio. E você tem o empreendedor por necessidade, que é aquele cara que começou uma empresa, um empreendimento, porque ele realmente precisou de uma renda por um desemprego ou alguma outra coisa, que fez com que ele tivesse que embarcar de vez e se arriscar no empreendedorismo. Mas, infelizmente, a grande maioria não busca um aperfeiçoamento, um conhecimento, depois que começa a empreender. E aí isso leva à alta mortalidade, a taxa de mortalidade das empresas. E quando eu falo que as empresas não investem em marketing, até pode parecer um pouco contraditório, porque o que mais se vê hoje são pessoas investindo na internet, investindo em redes sociais, ainda mais com a pandemia. Todo mundo pulou para dentro da internet para tentar sobreviver. A internet virou o boto salva-vida de muita gente. Então, mas o que acontece, e que eu falo que as pessoas não, as empresas não investem em marketing, a grande maioria, é porque elas investem em um ponto só do marketing, que é a comunicação, que é a promoção. Se a gente pegar o básico do marketing, que são os quatro P's, acho que eu já tive amigos de engenharia, de produção, que vieram me perguntar o que eram os quatro P's, porque caía na faculdade de engenharia, engenharia ele tinha os quatro P's do marketing. Não sei se em jornalismo você chegou a ver algo assim, mas esses quatro P's do marketing são tão batidos, e ao mesmo tempo tão ignorados. Porque nos quatro P's você precisa definir qual é o seu produto, qual é o seu preço, para quem você vai vender, que é a praça, e por último é a promoção. E todo mundo, a pessoa não tem um produto bem definido, não tem a precificação correta, não sabe nem para quem vai vender direito, mas está fazendo a promoção. E aí ela gasta dinheiro, na verdade ela queima até. Eu já vi muita gente falando ah, o marketing digital não dá certo, embalde marketing é uma furada. Mas você vai ver o processo da empresa, o produto, que a oferta dele é totalmente sem base. Não tem um diferencial competitivo, não tem nada que faça com que o cliente prefira comprar da empresa X ao invés da empresa Y. E aí isso é uma grande dificuldade. Para quem trabalha na área de marketing, eu já trabalhei em lugares que a mentalidade das pessoas era que o marketing é o rapaz que faz cartão de visita. Então, sendo que na faculdade de marketing você nem vê um Photoshop, você não vê nada de design na faculdade, você sabe que precisa. Lá você aprende que existe essa etapa da criação, da identidade visual, tudo isso, da comunicação em si. Mas na faculdade de marketing mesmo, você aprende a desenvolver estratégia. Eu costumo dizer que marketing tem mais a ver com o Excel do que com o Photoshop. Então, mas para a grande maioria a pessoa faz um banner no Photoshop, coloca no Facebook, eu estou fazendo marketing digital. e aí acaba não tendo resultado e aí culpa, às vezes, culpa a agência, culpa até o profissional que trabalha interno na empresa, mas precisa ter uma estrutura para poder ganhar mercado. Não dá para fazer. Só que o empreendedorismo não é para amador. E no Brasil, muito menos, porque o Brasil é uma mistura de raça, de cultura, ele tem de tudo aqui dentro. Então, o Brasil é complicado, é complexo. O Brasil não é para amadores, não. Não, e a parte mais difícil, na minha opinião, é você começar. Você começar a empreender. E a gente está num país que é muito difícil tudo, né? Mas o que eu queria te perguntar, para a gente ligar isso que você acabou de falar, por exemplo, um exemplo de uma pequena empresa. Eu estou abrindo um pequeno negócio, mas eu não tenho lucro ainda nesse negócio. Então, a minha pergunta é, Adriano, como uma empreendedora, né? Como uma empresária, enfim, eu quero alavancar o meu negócio, mas eu não entendo nada de marketing. Eu sou de uma área totalmente diferente, eu sou uma amadora. Como é que eu vou começar a investir em marketing se eu não tenho capital para isso, por exemplo? O que a gente pode fazer? Qual que é a solução para isso? É, existem diversas soluções, na verdade, e a principal delas é você, se você não tem capital para investir, você vai ter que investir tempo, né? Você vai ter que buscar uma consultoria, você vai ter que buscar uma assessoria, seja, se você não tiver, de repente não tem, a pessoa está começando do zero, do zero, não tem faturamento, não tem investimento, ela precisa começar e ela não tem como nem pagar uma assessoria. Cara, Sebrae. Tem muita... Sebrae e internet, né? Para vocês terem ideia, eu vi esses dias, eu estava, como eu sou da área B2B, eu trabalho bastante com indústria, eu estava acompanhando o pessoal num grupo de logística, tinha um rapaz falando que ele queria empreender na área de logística, ele queria criar alguma coisa, e perguntou que faculdade que ele cursava, se valia a pena fazer uma faculdade. Teve um rapaz lá que, por curiosidade, até olhei o perfil dele, eu vi que ele tinha formação, ele era formado na área logística, mas ele deu a seguinte resposta, ele falou assim, pega a grade da faculdade de logística que você quer cursar, pega a grade de matérias, vai para o YouTube, para o Google, que você aprende tudo sem nem ir para a faculdade. Não estou desprezando a faculdade, muito pelo contrário, eu me formei, aconselho qualquer pessoa a se formar, mas não é uma garantia também que o que você aprende lá, você vai conseguir aplicar tudo aí fora, mas eu quero dizer o seguinte, que para quem quer começar, tem jeito, se você não tem dinheiro para investir, você vai ter que investir tempo, se você não tem como pagar nenhum freelancer para fazer qualquer coisa, você vai ter que aprender a fazer, vai ter que aprender a fazer, de repente, montar uma parceria, se você vai no Sebrae, o Sebrae tem consultorias gratuitas, ele tem assessoria gratuita, algumas coisas são pagas, mas mesmo assim, é mais em conta do que você ir em uma empresa, em uma empresa particular, e querer contratar um consultor, por exemplo. Então, para quem está começando do zero, é Sebrae, tem muita coisa bacana lá, e de tudo, desde finanças, até administração, até marketing, tem um curso, o Sebrae, ele tem uma área de cursos gratuitos que tem lá, marketing digital para empreendedor, então ele te ensina, basta você investir tempo, se não tem dinheiro, tem que investir tempo, não tem jeito, tem que investir em alguma coisa, sem investimento, não tem retorno. Não tem. Nós temos um comentário aqui, da Renata, a Renata falou assim, não existe produto ruim que o marketing possa vender pela segunda vez. Isso é verdade. Isso é verdade. A Renata é uma grande amiga também, e é empreendedora também, uma baita empreendedora, e o que ela falou é fato. E na verdade, um produto ruim, você pode pegar a melhor estratégia que for. Se o produto for ruim, você vai ter um custo muito grande para conseguir vender ele. Então, quanto melhor você gastar tempo, estruturando o seu produto, o seu serviço, aí hoje nós temos modelos de startup, com o MVP, que é o mínimo produto viável, tem várias formas hoje de você conseguir estruturar o seu produto, o seu serviço. Mas, quanto pior for o seu produto, o seu serviço, mais dinheiro você vai ter que gastar para conseguir vender ele. E aí sua margem de lucro vai para o beleléu, e quando você vai ver, você está vendendo bem, e no prejuízo ainda. Sim, então a gente tem que investir o tempo primeiro para o produto ser bom, para depois a gente tentar vender ele, né? Sim, sim, você pode errar rápido, você pode lançar algo, algo rápido, você pode organizar de alguma forma e colocar para vender. Aí você pega os primeiros feedbacks, você vai melhorando, né? O Windows mesmo está melhorando até hoje, né? Então, se o Bill Gates tivesse ficado esperando o Windows ficar como está o Windows 10 hoje, ele nunca teria lançado. Então, você precisa pôr, sim, o carro para andar, mas você precisa entender que tem que estar sempre melhorando. Sim. Você falou do marketing, vamos assim dizer, as mídias sociais, elas vieram com certeza para ajudar muita gente, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente está usufruindo mais ela para a gente se comunicar. Sim. Então, além da comunicação, a gente precisa investir em vendas, né? Mas você falou do marketing e marketing digital, existe uma diferença entre esses dois elementos, Adriano, ou é a mesma coisa? Entre o marketing digital e o marketing, né? E marketing. Na verdade, na verdade, não tem. Não tem. Eu falo que o marketing digital é o marketing aplicado no ambiente digital. Somente isso. Somente isso. Não tem diferença. Quem achar que é diferente está equivocado. Na verdade, nem o marketing tradicional ele morreu totalmente, né? A gente tem uma tendência de querer matar o velho para pôr o novo, né? O marketing tradicional morreu. Lógico, ele perdeu força. A própria pandemia está mostrando isso que o digital é muito mais vantajoso e o marketing digital ele abriu portas para a concorrência que hoje você, como uma pequena empresa, você pode concorrer com multinacionais porque isso tornou mais acessível o investimento em marketing, né? Enquanto você investia de repente aí, sei lá, 15 mil reais para aparecer em uma página de uma revista que tem preços desse nível por aí dependendo dos segmentos se for uma mídia impressa, né? Mas se for uma mídia bem segmentada, bem direcionada para um público específico, você vai pagar caro para poder aparecer um anúncio de meia página, né? E já na internet não, com 15 mil reais no Google você anuncia muito, você alcança muita gente com 15 mil reais no Google. Dá para fazer campanha quase um ano inteiro se souber fazer. Você acha que essa tecnologia, esse excesso de informação e de tecnologia de ferramenta, por exemplo, hoje, para você desmontar a peça de um carro você procura no YouTube, ele vai te ensinar como é que você vai fazer. Por exemplo, claro que o profissional ele está ali para fazer uma coisa melhor, é claro, com certeza a gente não tem informação para isso, mas você acredita que esse excesso de informação, essas novas inúmeras ferramentas, de algum modo ela prejudicou o profissional da área ou não? Muito pelo contrário. Olha, eu acho que eu posso dizer que causou um certo desconforto, na verdade, porque hoje você estuda, você se dedica, você aprende, você quebra a cabeça, você erra, aí você aprende como faz melhor e muitas vezes você é comparado com alguém que, vamos falar assim, um profissional de marketing hoje ou de design gráfico, toda a área de comunicação, vamos colocar assim, marketing, design gráfico, publicidade e propaganda, que são áreas relacionadas, elas competem hoje com o sobrinho, então você pega... Nossa senhora, eu já passei por isso, todo mundo tem um sobrinho, eu já passei, ah, mas meu sobrinho faz, eu tenho um filho em casa que passa o dia inteiro na internet, ele sabe mexer com essas coisas, mas não é bem assim, não é bem assim, na verdade eu falo assim, que isso é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque é ruim porque você às vezes é tido por... você é rebaixado, vamos dizer assim, você é um pouco desvalorizado, mas se você manter, você como profissional de marketing, uma pessoa que trabalha na área, se ela continuar mantendo o nível e entregando o resultado, no final das contas aquele cliente vai acabar voltando para você para arrumar as coisas erradas que o sobrinho fez, então eu acho isso é positivo, é positivo, tudo tem seu lado ruim e bom, o lado bom é que hoje você consegue conversar com pessoas sobre marketing que a pessoa não estudou, mas se ela for uma pessoa interessada ela vai saber conversar com você, eu mesmo já atendi empresário que tinha uma agência que ele pagava para atender a empresa dele e que ele falou para o cara eu vou me formar em marketing para poder cobrar a agência porque eu não sei o que eles têm que me entregar, eu só sei que eu estou pagando, então a informação em si ela é boa porque ela também ela também começa a dividir um pouco vamos colocar assim os adultos das crianças então um cliente bem informado ele vai fazer perguntas de repente para o sobrinho que o sobrinho não vai saber responder então aí você começa também a ganhar seu espaço se souber trabalhar direitinho a tecnologia ajuda bastante Sim, para a gente poder investir na nossa empresa a gente tem que ter uma noção básica do que a gente quer para a nossa empresa então por exemplo se você quer abrir um negócio agora o que você precisa para começar a investir em marketing você como um dono de uma empresa o que você falaria primeiro o que você você é dono de uma abrir uma empresa agora mas quer investir quer começar a investir o que você precisa saber primeiro antes de contratar uma agência de marketing por exemplo você precisa saber onde você quer chegar então eu falo que uma das coisas que eu tenho que eu encontro muita dificuldade hoje é você falar com empresários que você pergunta para ele me dá um norte aonde você quer que eu te leve aonde você quer que eu faça a sua empresa chegar ele não sabe e às vezes liga a métricas muito superficiais eu quero vender mais mas vender mais quanto porque se uma empresa que não tem capacidade de atender uma demanda muito alta se ela vender muito ela pode quebrar ela começa a perder cliente porque começa a perder a prejudicar o atendimento isso acontece bastante por exemplo com empresas de internet hoje em dia tem muitas pequenas empresas de internet surgindo e quando você contrata essa empresa a sua internet é fantástica só que essa empresa ela começa a vender para mais gente para mais gente para mais gente e se ela não investir nela mesma daqui a pouco a sua internet fica uma porcaria não tem suporte eles geram uma demanda que não consegue atender então o primeiro ponto para alguém procurar uma agência é ter bem claro o que eu quero que essa agência me ajude a alcançar porque não tem como você como um profissional às vezes terceirizado uma agência você pode orientar o empresário o empreendedor e falar assim olha você pode buscar isso você pode dar sugestões mas quem tem que decidir onde quer chegar é o próprio o próprio empresário eu costumo dizer que o marketing é como se ele fosse o Uber então se você como passageiro chamar o Uber e não falar para ele para onde você quer ir ele vai falar então vou te levar para onde entendeu então o marketing é como se fosse o GPS você o empresário ele é o passageiro que chama o agente e fala assim agência eu quero chegar em tal lugar aí a agente fala então vamos por aqui que por aqui a gente vai chegar lá mas se o empresário não souber onde quer chegar fica difícil fica difícil nossa você dá uns exemplos muito fáceis de entender falando sério essa do Uber foi sensacional nunca tinha pensado dessa forma você pega o Uber e vai até o objetivo que você quer chegar sensacional meu parabéns é muito bom que você faz imagino obrigado que isso mas você está falando a gente está falando de algumas empresas né você tem alguns cases a gente já falou que o marketing não é muito investido no Brasil mas a gente sabe que existem empresas que investem nisso no Brasil mesmo que sejam empresas multinacionais enfim mas que já estão no Brasil uma delas é a Uber por exemplo a E&B que a gente utiliza muito mas enfim você tem algum exemplo para dar algum case de sucesso de uma empresa que já aplica essa tecnologia de uma forma eficaz por exemplo que cresceu em um mês vendeu muito enfim alguém que você fale não esse sim aplica dessa forma que eu penso e é isso um exemplo para você olha uma empresa que para mim é exemplo embora eu não de cabeça não tenha números de quanto ela cresceu mas ela cresceu em pouquíssimo tempo na minha opinião que é a Rock Content não sei se você conhece a Rock Content claro muito bom excelente sim não eu já fui atendido por eles o processo de venda a forma como eles tratam o cliente eles usam o Vendarketing quando eu entrei num processo de venda com ele eu me tornei cliente deles numa época tudo aquilo que eu desde a conversão quando o vendedor veio para mim foi me atender ele já sabia quem eu era que material que eu tinha lido que página que eu tinha acessado ele sabia tudo então como eu estava dizendo lá no começo dessa nossa conversa ele já deu andamento no processo isso facilita muito você 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 se sente à vontade de conversar com alguém que que gastou tempo pelo menos essa percepção que você tem a pessoa te conhece você está conversando com alguém que está interessado em você e não apenas em te empurrar um produto um serviço e a Rock Content meu eles na minha opinião eles aplicam marketing digital com muita maestria eles cresceram muito já estão fora já virou multinacional vamos dizer assim então é multinão né mas eles já estão estão com o escritório fora do Brasil eles compraram mais duas empresas que era estratégico para eles comprar essas empresas eles têm plataforma própria eles eles cresceram muito em número de funcionários então para mim é um case no Brasil fantástico é a Rock Content são muito bons no que fazem se for até dar uma dica para quem está começando está querendo empreender ou está querendo melhorar os resultados que tem no negócio da pessoa do empreendedor meu acompanha a Rock Content eles são muito bons no que fazem eu sou fã dos caras os caras são bons mas eles têm alguns cursos excelentes também que são gratuitos que você pode fazer tem tem é isso que eu falo para quem quer fazer hoje em dia se você não tem dinheiro para investir tempo você tem eu falo que eu vi uma estatística há pouco tempo atrás de que o brasileiro ele passa em média três horas e meia por dia em rede social três horas e meia por dia se você tirar uma hora desse tempo para estudar cara eu tenho certeza que você vai crescer não tem como não tem como pelo menos você vai ter conhecimento para começar a aplicar algo na sua empresa e depois quando você for contratar alguém seja um funcionário ou terceirizar com uma agência você vai saber fazer essa contratação né então isso é eu falo que não tem desculpa na verdade quem é bom em desculpa não é bom em mais nada né é uma frase já bem falada hoje em dia quem é bom em desculpa não é bom em mais nada então tem que parar de dar desculpa e pelo menos gastar tempo né pelo menos gastar tempo tem você citou o marketing tradicional né quando você citou isso eu adoro dar exemplo porque exemplo facilita o assunto para quem está entendendo agora procurando entender e eu lembrei muito daquele filme a procura da felicidade né e esse filme fala muito sobre marketing é um filme muito triste mas é um filme muito bom e o que seria esse marketing tradicional e o marketing ele funciona o marketing tradicional funciona realmente hoje como é que você aplica esse marketing tradicional no seu trabalho vamos assim dizer sim ele funciona né muita gente talvez se alguém também é da área de marketing que está nos ouvindo aqui pode discordar de mim mas na prática eu sei que eu sei que ele funciona né e esse filme a procura da felicidade é um filme que se passar 50 vezes eu assisto se colocasse no lugar do lagoa azul eu assistia toda sessão da tarde eu assistia ele fantástico e chora 50 vezes e chora 50 vezes é muito muito bom muito bom mas você vê que na o Chris Gartner que é o personagem desse filme ele faz aquelas abordagens por telefone ele tem e ele cria uma estratégia de ligar de não perder tempo entre uma ligação e outra e aí ele faz aquela abordagem para vender seguro se não me engano é seguro que ele vendia e ele consegue ele vai até o cliente ele vai no campo futebol ele faz todo esse trabalho o que que acontece o marketing tradicional né que é antes da internet ele era limitado a esses meios de comunicação né mais da época que era o que tinha na época então você tinha jornais outdoor televisão telefone até mesmo quando começou o e-mail né também tinha muito problema com spam e depois mala direta o pessoal não sabia fazer né e saia fazendo de qualquer jeito essa mentalidade de vou dar tiro para todo lado e torcer para acertar alguém né fala que é o marketing da esperança né você espera que dê certo né estou fazendo espero que dê certo mas esperança não é estratégia né e eu falo que o marketing tradicional hoje se fala muito do inbound né o inbound marketing né que é esse marketing de atração que atrai e tem o outbound que é o contrário do inbound é o marketing que você vai atrás né do cliente a eficácia dessa estratégia ela depende muito de como você usa ela né eu vou dar um exemplo usando o exemplo de pesca tá por exemplo se você quer pegar muitos peixes o inbound é como se fosse uma rede você joga ele no rio no mar e você sai catando peixe né só que o que que acontece depois que você puxa essa rede pro barco ou seja depois que você traz esse monte de contatos de leads que convertem na internet pra dentro da sua empresa você vai ter que fazer um trabalho de nutrição de identificar qual lead é qualificado qual que não é qual que tá pronto pra compra pra poder passar pro time de vendas então ou seja é aquele pescador que puxa a rede pra dentro do barco e depois sai escolhendo qual peixe que ele quer e qual peixe que ele não quer isso acontece muito no inbound já o outbound é como se ele fosse uma pesca a arpão ou uma pesca a molinete você joga a vara de pescar você precisa ter a isca certa saber que peixe que você quer pegar onde que ele está e aí você consegue pegar ele ou seja o outbound que é o marketing tradicional ele funciona inclusive a rock content que é a empresa que eu citei como exemplo de marketing digital eles lançaram a revista impressa eles tem uma revista que fala de marketing e é impressa uma empresa de marketing digital tem uma revista deles que o que que eles fazem eles mapeiam as empresas que pra ele faz sentido ou seja nós queremos atender dez grandes indústrias do Brasil por exemplo vamos dizer que eles determinaram isso como meta eles imprimem essas revistas e mandam pra essas empresas porque eles sabem que empresas maiores o CEO o diretor de uma empresa o presidente de uma grande corporação ele não está no Instagram ele não está no Facebook lá discutindo política esse cara ele está vendo ele está vendo documentário ele está vendo sites específicos como Forbes como sites de informação de economia e lendo revistas também esse cara ele gosta de ler e se identifica o perfil dessa pessoa e aí que então é interessante você citar isso Adriana desculpa te interromper imagina imagina porque nós temos dois pontos aí nesse exemplo que você deu na Rock Content a gente está até fazendo uma propaganda pra isso mas olha eu pedi um cash depois o marketing o marketing tradicional né você ia até o cliente de uma certa forma mas utilizando o material impresso 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 pelo menos no jornalismo é que nem o marketing tradicional as pessoas dizem que o impresso morreu o impresso morreu ainda porque muitas pessoas tem essa necessidade de pegar o impresso muitas pessoas que não estão como você deu o exemplo muitos muitos empresários não usam o Instagram mas querem ler o material ali impresso achei sensacional essa sua sacada e esse teu exemplo muito bom principalmente esse da pesca muito bom mas é não é justamente ou seja a grande questão do marketing da inteligência que precisa ter é entender que o que serve pra um mercado pra um segmento pra um produto um serviço não necessariamente vai servir da mesma forma pra todo mundo marketing não é receita de bolo né ele precisa entender então você tem cenário econômico você tem a capacidade de produção da empresa capacidade de investimento o retorno que a empresa precisa ter se é curto médio ou longo prazo ou seja não dá pra sair jogando estratégias dando tiro né testando a sorte né no marketing você tem que gastar um tempinho entendendo esses princípios que regem o marketing pra você conseguir pelo menos ter uma estratégia bem fundamentada se não você tá jogando dinheiro fora muito bom nossa a gente já passou muito do tempo mas eu quero te fazer uma pergunta final antes da gente da gente finalizar na tua opinião como profissional gestor de marketing qual que é a necessidade do mercado hoje atualmente necessidade do mercado de marketing você fala ou do empreendedorismo assim em geral do marketing de marketing isso olha tá precisando tá precisando amadurecer bastante a questão de marketing na minha opinião né como eu já comentei ao longo dessa live as pessoas elas pegaram o marketing né e elas resumiram ele simplesmente a comunicação e não é precisa ter um trabalho um pouco mais estruturado precisa realmente gastar tempo pensando e montando estratégia eu sei que eu sei que não é do perfil do empreendedor brasileiro ficar muito tempo né na prancheta na mesa de planejamento né mas precisa isso é isso é necessário se você quiser ter resultado se você não quiser jogar seu sonho de empreendedor fora né perder quebrar né você precisa você vai ter que se arriscar mas você precisa também saber onde você está colocando o pé então o mercado que eu né quem sou eu pra dizer o que o mercado de marketing brasileiro precisa né sou muito pequenininho né mas na minha opinião humilde opinião precisa amadurecer o pessoal precisa entender que marketing é mais do que fazer postagem rede social é mais do que só ter um site é muito mais do que você só ter uma marca né que aí entra um pouco a parte de branding né então precisa precisa amadurecer bastante precisa entender os princípios né pra poder gerar resultado muito bom bom é isso antes da gente finalizar eu quero dizer pra todo mundo que tá em casa quero agradecer né muito obrigado e Adriano Adriano um dos né qualquer dia aí eu quero entrevistar o Beto e o Renan eu quero que eles sejam os próximos entrevistados não na próxima semana mas uma dessas lives tá precisando então fica um recado aí popular pra todo mundo ver que o Beto e o Renan tem que participar de uma das nossas lives da Tate assine embaixo com certeza então o convite tá feito em público não tem como negar bom mas obrigada viu Adriano a live foi excelente a gente tem quase uma hora é essa foi a quarta live que a gente tá fazendo aqui pela Tate todas foram sensacionais cada dia uma informação diferente um aprendizado diferente então ó gratidão por ter topado participar pela sua simpatia pelos exemplos eu falei no começo o professor e realmente você tem uma didática muito boa pra apresentar o assunto e deveria investir nisso também viu é no futuro mas é isso Adriano mas é isso obrigada viu eu que agradeço a vocês pessoal obrigado Tate obrigado Ana valeu é isso gente boa noite pra todo mundo e até semana que vem a próxima live no decorrer da semana a gente vai divulgar quem que é o próximo convidado tá bom boa noite Adriano boa noite pessoal tchau tchau pessoal e até mais gente tchau 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 A CIDADE NO BRASIL